A PENÇA DE GACÉ NUNDALE A PENÇA DE GACÉ NUNDA 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 A PENÇA DE GACÉ A PENÇA DE GACÉ NUNDA 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 Hoje penso que este inferno é que me faz muito E nem quem este quarto muro está certo Ha paura minha que succede E não posso dar mais o último saluto 41 bis Senza pieta